de janeiro. O Ministério Público Federal arquivou investigações contra o governador do DF Banês e Anderson Torres. Procurador diz não ser possível apontar culpa nem provas de ação intencional dos investigados pela aplicação da lei de probidade administrativa, ou seja, os caras entram, quebram tudo e aí vira o MP amigo e livra a cara dos governantes locais, né? Ministério Público Federal decidiu arquivar as investigações contra o ex-ministro da Justiça e o ex-secretário de segurança pública do DF, Anderson Torres, e o governador do DF por improbidade administrativa relacionados aos atos criminosos do dia 8 de janeiro de 2023, que comunaram com a invasão da sede dos três poderes da República. Segundo o MPF, a decisão pelos arquivamentos foi tomada, entre outras razões, por não ser possível apontar uma conduta dolosa nem elementos probatórios de ação intencional dos investigados para que se pudesse ser aplicada a lei de improbidade administrativa. A decisão por arquivamento, com data desta terça-feira, foi do procurador da República, Carlos Henrique Martins Lima, que disse não ter encontrado elementos suficientes para concluir que o ex-secretário de segurança do DF tivesse o intuito de permitir que os manifestantes adentrassem e depredassem as sedes do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Deste modo, Anderson Torres não foi municiado com informações suficientes acerca da certeza do caráter belicoso das manifestações, o que também possibilitou de adotar medidas mais severas para a segurança pública junto ao governador do DF, disse o procurador. Torres foi um dos indiciados pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, dos atos antidemocráticos. Ao arquivar a investigação, Lima citou a CPMI e disse que o documento final da comissão carrega viés político. É um bolsonarista esse procurador, né? Importante consignar que, embora o relatório da CPMI tenha concluído pelo indiançamento de Anderson Gustavo Torres, trata-se de um documento que carrega em si e legitimamente viés político, visto ser trabalho de integrantes do poder legislativo, os quais visam, com sua atuação, atender a expectativas do seu eleitorado, afirmou Lima. Ibanez, em relação ao governador Ibanez, também indiciado pela CPMI, o procurador disse que não é possível imputar-lhe uma responsabilização civil pelos eventos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. Segundo Lima, minutos antes da invasão do Congresso Nacional, quando houve rompimento das linhas de contenção disposta na Alameda das Bandeiras, é que foi identificado que várias invasores estavam fortemente armados e preparados para o confronto, com indícios, inclusive, de terem treinamento militar, não sendo o mesmo perfil das pessoas que ocupavam os acampamentos em frente ao exército nos meses anteriores aos fatos, conforme relatados por testemunhas ouvidas. O que se verifica é que os órgãos de segurança envolvidos no planejamento para possíveis manifestações, que ocorreriam no dia 8 de janeiro de 2023, não tinham total ciência do caráter violento de parte dos manifestantes, afirmou, embora seja possível apontar alguma falha do serviço de inteligência, dos órgãos de segurança pública ou algum erro no fluxo de informações. Não se verifica, em relação a Ibanez Rocha, conduta intencional de facilitar os atos criminosos, complementou Lima. Logo, não é possível atribuir a Ibanez Rocha uma ação ou omissão que tenha dado em sejo às invasões às sedes do Congresso Nacional, do STF, do Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro de 2023, conclui ele. Procurador também cita na decisão o indiciamento de Ibanez pela CPMI, cujo trabalho também foi classificado como tendo viés político. Com efeito, a sugestão de indiciamento pode e deve ser avaliada pelo titular das ações penais e civis, em relação a todos os aspectos apurados, sendo natural a existência de conclusões diversas daquelas que chegaram aos parlamentares. Além de Torres e Ibanez, também foram ouvidos arquivos e arquivados inquéritos contra os policiais militares, Fernando Souza Oliveira, o ex-secretário executivo do DF, Marília Ferreira de Alencar e a ex-subsecretária de inteligência da Secretaria de Segurança do DF, Clépter, Rosa Gonçalves, ex-comandante-geral da PMDF, Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral da PMDF e Jorge Eduardo Barreto Naíme, coronel da Polícia Militar e chefe do Departamento Operacional da Operação. As decisões seguem para homologação na quinta Câmara de Coordenação do MPF, Luciano Nascimento. Tomara que alguma providência seja tomada, porque assim, é dizer que os governantes não estavam cientes que aquilo ia dar numa tentativa de golpe, tendo uma minuta na casa do Torres? Ministério Público sendo Ministério Público, né? Lavar de artistas até até o talo, né? e a gente não quer ver e a gente tem que ver se aquele pudimatô e gente Vamos lá.